Música Bem-vindos à pousada de um João IV em Vila Viçosa, onde outrora era o Convento Real das Chagas de Cristo. Aqui era feito o manjar das chagas, doce que leva carne de coelho. Ainda hoje podemos prová-lo no restaurante da pousada. Quase todos os dias de verão a gente tem buffet de doces na sala. Se não tivermos, a ocupação foi mais pequena, mas as pessoas pedem logo uma trilogia que é onde vão os três doces, que é o sericá, a ameixa encharcada e o manjar das chagas. O manjar das chagas tem que estar sempre ou na sala, ou nos tratamentos de vidro, ou na degustação. A calda, pronto, a calda de açúcar com água, casca de limão, flor de anis, o crevinho da índia e a canela. Depois leva o miolo de pão, o coelho, as gemas de ovos e a amêndoa e a canela. Quando basta, não faz diferença porque nós, se formos provar, quase não notamos que tem coelho. Se eu não dissesse aos senhores que tinha coelho, talvez não notassem, porque o coelho é cozido, pois é, vai ser picado na picadora, como viram. Está tão desfeitinho que depois ali ao misturar quase não se nota. Claro, se nós formos uma pessoa como eu, que sou cozinheira, tem que ter paladar. Logo, ao provar, vejo que tem o coelho. Mas se for uma pessoa que vai ver, sem saber, não consegue saber se tem ou se não tem. Para mim, um cafezinho. Sou apreciadora de café também. Como a fruta também fica bem. Se nós pusermos duas ou três conelas de manjadas chagas num pratinho e uma fruta laminada também acompanha bem, sabe bem. Tchau. 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 Tchau.